Oi, pessoal, tá? Tudo bom com vocês? Gente, olha, eu espero que esteja bom. Porque nós estamos juntos aqui, fubá. Não é possível que eu não esteja bom. Tô aqui pra abrir o vídeo da... Tô aqui pra abrir as coisas da caixa postal, vocês, fubá. Não tô lá no estúdio hoje porque lá tá uma bagunça, tá uma bagunça, mas tá mais bagunçada que a minha vida financeira. Tá feia a coisa lá. Olha, se abusar, eu vou arrumar, vou achar uma onça dormindo lá. Tá demais, fubá. E falei assim, vou fazer na sala, né? A sala ainda não tá tão bagunçada. Tá sem sofá, então tem mais espaço. Olha, tô só nas cadeiras, querido. Eu tô me sentindo aqui como se fosse a musa do verão. Ai, eu tô pegando as caixas aqui já. Não é ordem abrir a caixa ainda. Antes eu tenho preciso pedir vocês, né, antes de abrir a caixa pra vocês se inscreverem. Eu não sou eu se eu não me ligar aqui a uma inscrição. Se inscreva, fubá do céu. Não seja o coração peludo comigo. Tô aqui agachado num tapete. Tô parecendo um aladim, querido. Então se inscreva. Não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai enluxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Então, vamos abrir os presentes pra ver o que que veio, fubá. O primeiro, vem esse daqui, ele é da Claudete de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que que a Claudete mandou aqui nessa caixa vermelha. Meu nome é Claudete, Mastico Chicrete, moro numa kitnet, que o número é 17, fiz mudança, paguei frete, minha cantora favorita é a Grete, quer ligar pra mim e diz que é do 977777. Se eu não atender, fala com a minha secretária, Suzete. Vou abrir aqui. Ai, que caixa bonita, fubá do céu. Olha aqui pra vocês verem. Lotado de Mickey Mouse. Ai, que bonito. Hum, tá cheirosa a caixa. Vamos abrir a porta da esperança. Primeiro a cartinha. Nossa, de as coisas que vem aqui, fubá. Já mostro vocês, calma aí. Porque eu sei que vocês estão tudo bituca curiosas. Terra de Areia, 26 de outubro de 2022. Fubá. Comecei a comprar essas coiseiras no início do ano. Tive que mandar agora, eu teria que contratar um caminhão pra te entregar. É cada coisinha linda do Mickey. Enquanto você não vai a Disney, aproveita os presentinhos do Mickey. Um abraço carinhoso e sua fã e seguidora e perseguidora. Claudete. Ai, obrigado, gente do céu. Nossa, vai ter um monte de coisa aqui, ó. Esse aqui é pro Eder. Prometi a ele que mandaria outra lembrancinha. Ai, o Eder vai adorar. Quem sabe o que é o Eder é a minha amiga Fátima Bernardes. Que eu gosto de ter amizade com gente influenciadora. Ela mandou aqui o chinelinho do Mickey. Ai, que belezinha. Imagina a sua educação ser patrocinada pela Disney. Que chique. Ai, adorei. Daí, ó. Tem... Nossa, que belezinha. Tapu Air do Mickey. Vocês já viram isso? Mas, gente, até o que inventaram? Tapu Air do Mickey. Essa gente já não empresta a Tapu Air normal. Imagina do Mickey. Deixa eu abrir aqui só pra vocês poderem ver. Ah lá, fui bater até a orelhinha. Ai, que belezinha a estampinha. Dá dó até de usar. Mas nunca, jamais nessa vida que eu coloco macarrão aqui. Porque macarrão, você colocou na Tapu Air, nunca mais limpa, né? Colocou macarrão, laranjou a Tapu Air, você pode pinchar. Ó, mandou também fubar quanta coisa do Mickey que tem aqui. Essa toainha do Mickey. Não é pra toainha. Ai, é pano de... Como que eu posso dizer? Pano de colocar aqui na cozinha. Gente, ai, que bonito. Ó, esse. Ah lá. Ai, gente do céu. Não vou ter cuidado de usar. É muito bonito demais as coisas do Mickey. Imagina. Ai, um dia eu tenho que ir pra Disney abraçar o Mickey. Posso estar, velho, capengando, segurando a bengala. Mas eu tenho que ir lá abraçar o Mickey. Veio também, fubá. Ó, esse daqui. Vamos abrir pra ver. Ai, que belezinha lá. A taça do Mickey, fubá do céu. Ai. Gente, o que vocês são amor? Olha lá. Imagina eu com a visita finíssima. Entra na visita. Você aceita uma taça de rato. Aí eu falo, meu Deus. Daí tem outra aqui, ó. Né, uma pra visita, uma pra mim. Faz tintim. Ai, que finíssimo. Como estamos? Daí mandou meia do Mickey. Ai, que bonitinho. Gente, olha lá. Ai, que... Nossa, é muito bonito demais. Eu não tenho roupa pra usar com esse evento. Adorei. Tem também aqui, ó. A caneca do Mickey. Olha que bonitinho. Pra beber um chá, um café, um leite, uma coiseira. Mandou a cumbuca do Mickey também. Ai, fubá, pra comer um macarrão mioso. Três miosos eu tenho que comer aqui. Pra cabeça aí tem uma sopa. Ai, que bonito. Uma salada, né? Pra servir uma salada, sei lá. A gente serve o que a gente quiser, né? Mandou o copinho do Mickey. Olha que bonitinho, fubá. Pra mim sair e beber cachaça por aí, a polícia parar eu. A hora que ela ver que é o copinho do Mickey, ela não vai imaginar que ela é uma jurubeba que tá aqui dentro, né? Daí ela deixa eu passar reto, não bate com a jibóia nas minhas costas. Ela fala assim, nossa, impossível. Ele deve tá bebendo todinho ali. Aí veio o todinho do tinhoso, né? Mandou, fubá, essa garrafinha de colocar água aqui também. Ai, que bonita. Como que abre? Não sei nem como que abre. Ai, nunca mais abriu. Ah, não, abriu. Tem uma travinha aqui, ó. Ai, apertou, abriu aqui, ó. Vocês que não estão acostumados a mexer com essas coisas, ó. Apertou, abriu. Ai, que bonito. Mandou também, fubá. Esse daqui... Ai, meu Deus, vocês vão ficar indescritivos com isso aqui. Olha isso daqui, fubá. É uma cafeteira. Gente do céu, a cafeteira do Mickey. Olha, fazer café com o rato. Ai, que bonitinha. Nossa, eu nem imaginava que existia. Nossa, não tem de tudo do Mickey, não. Ai, achei que foi a mais linda do mundo. Não vou ter coragem de usar. Vai ficar tudo enfeita aqui em casa. Vai abrir um bazar pra turma visitar. Pra turma visitar não é bazar, não é museu. Abrir um museu. Daí vocês falam assim, a véia já mora lá no museu, né? Que eu, não é creto. Mas adorei, fubá. Que belezinha. Claudete, um beijo no seu coração, minha querida. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Adorei tudo. Olha, você ficou desde o começo do ano juntando as coisas. Muito obrigado, viu. Eu não sei como agradecer o carinho. Deus abençoe. Me senti uma princesa da Disney agora. No meu caso aqui é a tristeza da Disney, né? Tá valendo. Vamos abrir isso aqui, ó. Esse aqui não tem quem mandou? Tá falando que é da Shopee. Mas não fala quem mandou, fubá. Vamos abrir aqui. Quem sabe aqui dentro não tem? Ah, não. Tem uma cartinha aqui, ó. Jaú, 11 de novembro de 2022. Oi, fubá. Tudo bem com você? Hoje aqui na minha cidade o tempo está nublado. Caiu um chuvisco que nem molhou o chão direito. Adoro que vocês colocam o tempo de saber que jeito que tá. Conheci seu canal num período muito difícil da minha vida. Você me fez rir e esquecer dos problemas. Ai, gente, eu fico tão feliz quando vocês ficam felizes com os vídeos. Daí tem toda a cartinha aqui. Um dia eu leio pra vocês, vocês sabem. Vou ficando por aqui desejando muita saúde e sucesso. Beijo. Adriana, José Luiz e Luiz Otávio. Essa camiseta foi estampada por nós e está à venda na nossa loja. Lubri Estamparia na Shopee. Adriana e José Luiz. Vamos ver aqui a camiseta. Pera lá. Olha que finíssima, fubá. Ai, caiu um pinguim aqui. Olha lá. Associação dos Alcoólatras Autônomo. Daí caiu um pinguizinho. Mas olha que bonito, fubá. Pra ir pra uma igreja, uma quermesse, uma novena. Né, super combino. Adriana, José Luiz e Luiz Otávio. Um beijo no coração dos teus. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo presente da camiseta. Olha, vou me sentir exatória, Regina. Muito obrigado por me assistir, viu? Em família, principalmente. Vai juntando jeito pra assistir aí. No Natal, você coloca umas 30 pessoas pra me assistir. O próximo, fubá. Esse ele é... É da Maria José de Itapuranga, Goiás. Vou abrir aqui, ver o que a Maria José mandou. Ai, meu senhor. Pera aí, fubá. Vamos abrir aqui certinho. Ai, Maria José do céu. Tô curiosíssimo. Pera lá, fubá. Calma aí que eu vou abrir. Tá abrindo, gente do céu. Tá abrindo aqui. O que será que é? Ai, meu Deus. Quai caiu aqui embaixo? Olha lá. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Nossa senhora. É um monte de coiseira. Eu errei o fundo da caixa. Itapuranga, 9 de 2 de 2022. Olá, fubá do céu. Gosto de ver você com o Revoada. Que Deus te abençoe sempre. Porque você é ser humano lindo. Lambejo Revoada. Tá aí, Maria José. Ai, que chique. O Revoada tá logo de bonito, gente. Eu fui visitar ele lá. Eu levo vocês qualquer hora pra nós verem o Revoada também. Ó, veio esse daqui, fubá. Ó, veio esse daqui. Deixa eu ver. Ai, fubá do céu. Olha lá. Veio um negócio de passar café. Ultimamente, se eu falar pra vocês que eu tô passando café, porque eu fiquei segurando e não fui no banheiro que eu tava dormindo, né? Agora eu tenho um negócio de passar café de verdade. Daí ela mandou também um filtro de passar café. E mandou aqui, fubá, um fubá substituto de café muito bom. Espero que goste. Deixa eu ver o que que é. O que será que é isso? O café de cevada. Esse eu nunca tinha visto. Eu já experimentei o café de milho e o café descafeinado. Mas o café de cevada é porque se eu beber o café normal me dá uma tremedeira, gente. Me dá uma tremedeira que se passar uma ambulância que ela freia no seco, pega aí o põe pra dentro e leva. Vou ter que experimentar, fubá, o café de cevada. E tem cheiro de café, vocês acreditam? Cevada não é o mesmo que faz cerveja? É bom que já emenda uma coisa na outra, né? É do boteco pra cozinha, da cozinha pro bar, do bar pra cozinha, da cozinha pro lambique, do lambique pro bar. E assim vai. Ela mandou aqui, ó, também esse coisinho cheio de as coisas, ó. Close-up, desse outro do close-up aqui. E esse close-up aqui, proteção 360 fresh, né? Essa boca fedeia porque é muito relaxado demais. Isso aqui serve até pra escovar o dente, não serve? Ou é de escovar o dente? Não sei. Daí mandou aqui esse coisinha, fubá. O que será isso? Deixa eu abrir aqui pra ver. Ai, é um batonzinho, fubá. É batom? Aquele de moranguinho que quando vocês eram crianças e tinham vontade de comer. Ai, isso é que eu como. Deixa eu abrir aqui pra me ver. É um brilho labial. Olha lá, ó. Ah, mãe tinha um desse lá na casa dela. Eu vivia pegando e comendo. Hum, que cheiro gostoso. Deixa eu passar esse brilho labial já. Hum, ai, engasguei com o guspo. Tô com o guspo no goto. Vamos ver isso aqui, fubá. Ai, que chique. Olha lá. Várias joias, fubá. Aqui vem um brinco. Junto com o brinco veio a pulseirinha. Nossa, mas eu vou me sentir e adoro a Regina, querida. Veio mais essa correntinha com a pedrinha aqui. Isso é uma questão de proteção, né? Porque se vier alguém te assaltar, você dá uma pedrada na nuca da pessoa. Tá mais que protegida. Daí vários anéis, fubá. Ó, um anel preto, um anel desse outro anel. Olha lá, tá parecendo uma cigana, né? Cheio de anel no dedo. E mandou, fubá? Esse daqui, deixa eu ver o que que é. Puxar o lacinho aqui. Ai, que bonitinho, fubá do céu. Olha lá, uma pantufa. Ai, que bonita. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Nossa, eu já vou arrasar nesse inverno. Ai, que chique. Ninguém diz. Ai, melhor que aquela que eu comprei da China, eu acho. Olha lá. Gente, ai, que pantufa bonita e quentinha. Adoro aí a pantufa. Imagina se a minha mãe tivesse me educado com isso daqui. Cada batida era tão fofo que eu achava que eu tava apanhando ursinho carinhoso. Maria José, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelos presentes. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado por me assistir. Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. A hora que eu arrumar o cenário lá, um vorte, fazer lá de novo. Ai, que tá um caos. Tá um caos, tá um cafofo, tá um curtiço. Mas qualquer hora eu vou arrumar. Se Deus abençoar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado em vídeo pra vocês. Dê uma buçada, boba, assim como quem não quer nada. Fuce e refuce mesmo, que eu vou ficar louco e feliz. Traga a minha gente pro canal, viu? Faça também se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fumbá do céu. Se tiver algum cômodo na sua casa, tá tudo bagunçado e sujo, fecha a porta pra visita não ver. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau,